Obrigado. Boa noite. Meu nome é Marcelo, sou professor do ensino básico há mais de 30 anos. O senhor falou muito a respeito da importância da educação para a valorização da questão da diversidade e para o respeito a essa diversidade. E eu fico pensando no sistema educacional brasileiro, que é um sistema antirrepublicano, na medida em que ele não exerce a sua função republicana. Ou seja, ao invés de minimizar as desigualdades, ele fortalece essas desigualdades. Nós temos um ensino privado, normalmente melhor aparelhado, destinado às classes médias, altas, brancas, e um ensino público, normalmente sucateado, destinado às classes pobres, normalmente negras ou brancos, empobrecidos. Então, eu queria ouvir um pouco do senhor, como é que o senhor entende essa fratura do sistema educacional brasileiro? Em que medida a gente pode tentar reverter esse processo? Bom, a educação... Quem domina a educação? Não é o Estado neoliberal, não é o monopólio do Estado? Enquanto a gente não mudar esse modelo de sociedade, esse tipo de Estado, a gente vai ficar nesses discursos. Na realidade, se tivesse uma vontade política para valer, para transformar as sociedades, através de um projeto que lida a educação, com as políticas afirmativas, com as leis, para valer, a sociedade poderia se transformar. O que a gente escuta hoje, mais vezes, é o quê? É o discurso. Discurso fala a gente... Porque ele já sabe também o discurso que agrada a nossa inteligência. Mas o discurso que agrada a inteligência não é esse que traz as políticas de transformação e de mudança da sociedade. E, dentro desse modelo de sociedade que nós temos, esse modelo de democracia, o voto popular, que eu considero como modelo de democracia em crise, esse é o voto popular. O voto que é manipulado, que é comprado, o cidadão que é manipulado, você encontra no momento de eleições, ele nunca passa na periferia, mas na periferia ele vai na periferia, encontra os líderes da comunidade, construir a casa, ele dá um dinheirinho para ele construir a casa, distribuir cachaça, manipula para ter o voto, não é democracia, ele foi eleito. Ele está lá, continuou, em um modelo de democracia diferente, onde defende seus interesses, não defende os interesses da comunidade. Porque, se tivesse isso, o que acontece no nosso congresso hoje é uma coisa impressionante. A sensação que eu tenho é que alguns gostariam até de privatizar o Brasil. O país privatiza. porque nós já tivemos casos até de governo de direitos, com pessoas que eram nacionalistas, que defendiam o povo, a nação, com todas as contradições possíveis, tudo isso, mas estamos em um caminho que eu me lembro, não sei onde vai acabar com isso. Mas, para criar um modelo, uma nova sociedade, é uma revolução, não tem outro jeito. E você não tem revolução sem grandes lideranças. Um líder que pode dizer hoje, temos propostas de transformação da sociedade, estamos aqui com o povo, povo tudo, povo está comigo. O que eu me lembro na revolução da China, um jornalista americano perguntou para Mao Tse-tung como ele ia ganhar a luta contra o general Chiang Kai-shek, que tinha o exército após os americanos. Mao Tse-tung respondeu, eu me pergunto como ele vai ganhar, porque o povo chinês dizia que tudo está comigo. Isso é a força. Nós não temos isso. O povo está sendo dividido, manipulado por esse discurso todo o tempo. E isso não é mais um problema simplesmente de idade, achando que são os velhos, são conservadores, não. Quando você olha no nosso Congresso Nacional, jovens, muito jovens, o discurso que ele tem, não é inacreditável. Nós tivemos, nós da comunidade negra, tivemos um caro, uma situação que até agora eu fico até com vergonha. Quando o Sérgio Camargo foi indicado presidente da Fundação Cultural Camares por Bolsonaro, esses jovens, de um pai conhecido, um escritório respeitado, com literatura que denuncia o racismo e tudo isso, simplesmente dizia que o Brasil não era racista, que os zumbis Camares eram escravistas. Ele sendo presidente da Fundação Camares, ele tratava de zumbis. E a comunidade negra não fez nada. Para mim, não fez nada. Ele ficou dizendo essas coisas até que acabou o governo. naquele momento, porque a comunidade não se mobilizou com todos os povos, porque eu tenho certeza, coisa absoluta, que se fosse um branco, ele não teria a coragem de dizer o que esse menino disse. E tudo isso manipulado, até os jovens. É por isso que eu acredito que a educação é importante. O que estamos dizendo aqui, temos aqui jovens gerações que podem reproduzir esse discurso com mais forças, atingir mais pessoas, mudar a consciência de outras pessoas. Mas, se não tiver outro discurso, só o mesmo discurso, eu respeito todas as religiões, não tem nada a ver contra outras religiões, sem sociedade não tem religiões. Mas, quando as religiões são politicamente manipuladas, como a gente está vendo hoje, e aí não dá para acreditar. Olhe o que aconteceu na história da humanidade, guerras santas, cruzadas. Era em nome de quê? De Deus? Deus mandou os seres humanos se matar por ele? Ele não tem capacidade e força para se defender? Porque as religiões são manipuladas politicamente ao serviço de dominação. Agora, a educação é importante, mas olhe, por exemplo, a Lei 10.1639, que torna obrigatória a iniciativa da história. São duas leis, 11.145. A lei é a história do negro, da África e dos povos indígenas. Essa lei não funciona. Não funciona em todos os municípios. Alguns educadores conscientes se debatem para encontrar caminhos, mas não funciona mesmo. Mas uma lei, isso pode funcionar se continuar. Sim, há monitoramentos. Tem que chegar a uma escola, municípios, porque a lei não funciona. Não tem educadores formados, não tem bibliotecas com livros de referências, conteúdo pedagógico, multicultural, tudo isso. Mas tudo fica só no discurso. Algumas pessoas se debatem em algumas escolas, mas a lei não funciona como deveria funcionar. Então, é isso. Mas nem por isso que as pessoas que trabalham, que lutam, têm que continuar. Têm que continuar, porque enquanto vivemos, tivemos essa consciência, não dá para ficar simplesmente em cima do muro, indiferente. Boa noite, professor Camenguilê. Boa noite, professor Mário. Eu sou a Merlin de Souza, sou doutoranda na Faculdade de Medicina da USP. E eu queria fazer dois apontamentos da primeira parte que você falou, professor Camenguilê, sobre a Amazônia. Eu sou amazônida, sou do interior do Amazonas e tenho um sobrinho de seis anos e eu sempre repito isso, sempre que posso, que ele está sendo criado a não nadar mais no Rio Madeira e não comer mais peixe do rio, porque está contaminado. E por uma indústria, por uma mentalidade, por um discurso que não é nosso, de quem mora lá, de quem reside lá e de quem cuida e tenta proteger as florestas. E aí a gente discute muito na universidade, discute em várias organizações sobre o impacto do racismo ambiental e, principalmente, sobre as sequelas em menos de 50 anos que a gente já vai estar sofrendo na pele. E, por outro lado, eu sinto falta de a gente estar participando desse discurso de forma ativa e lá dentro, não aqui nos grandes centros, não nos grandes centros de pesquisa, enfim, de inovação. A gente vai ter aí a COP e tudo mais que querem fazer a discussão de uma forma mais aprofundada, mas a Amazônia é muito grande para ter só um momento ali específico de discussão. Então, eu gostei muito por você ter atentado a isso. E o outro ponto, professor, que eu decidi estudar a saúde da população negra e eu uso tecnologia para tratar a dor da população negra no Brasil inteiro. Para mim, que estou tentando democratizar a reabilitação dessas pessoas que estão sofrendo com dor lombar, por exemplo, que é o específico que eu trabalho, para mim está tão mais difícil não me sentir afetada por ser negra e por ser cientista da área, está tão mais difícil de olhar aqui. Por mais que as pessoas queiram se cuidar, por mais que as pessoas olhem para mim do outro lado da tela e estejam recebendo um cuidado e veem a gente aqui na USP, enfim, elas não estão tendo oportunidade de tirar uma hora do dia para tratar a sua dor. E isso é consequência do capitalismo, que pouca gente fala sobre a dor da população negra, músculo-esquelética mesmo. Então, estou aqui mais para te pedir um conselho para como eu ficar mais resiliente ainda em chegar no final desse processo de doutorado e conseguir citar, por exemplo, o Cabrinho de Lemunanga nessa luta, a Conceição Evaristo, a Sueli Carneiro, porque para dentro da nossa área na fisioterapia do Brasil, que sou fisioterapeuta de formação, a gente não pode falar de algumas coisas, de alguns assuntos. E eu me recuso a não falar da gente, e não estar colaborando para a saúde da gente, que é público. Então, se você pudesse dar um conselho para uma doutoranda desesperada, qual seria o seu conselho para mim? Muito obrigada, professor. E eu sou tua fã. Olha, a situação da Amazônia é um problema muito sério, acho que envolve a humanidade, envolve tudo o Brasil. Quando eu vejo, de vez em quando, lá em Brasília, os povos indígenas manifestando, e a imprensa fazer a reportagem, a gente vê imagens, a televisão me pergunta, mas onde estão os outros brasileiros em termos de solidariedade para estar junto com eles, para manifestar, para pressionar? Onde está o mercado? Porque a fala de um presidente, a dólar já sube. Mas tudo isso não significa nada. A vida dos pobres, povos indígenas, negros, pobres de modo geral, não importa para esse modelo de democracia e por essa minoria que domina. Então, a gente tem que mudar esse mundo. Eu sou já... Eu devo ter pena de mim, que já pertencem a outra geração, não vou ver as mudanças. Mas eu acredito que vai ter mudanças. Não vai ser eterno. Na época, os monarcas dominavam o mundo, não esperavam que podia ser mudança. Já aconteceu. Porque o tempo da história é muito mais diferente do tempo que nós vivemos. Vai ter mudança. Eu não acredito que vai continuar do jeito que está, não. Porque um dia, que todo mundo estar ao lado dos povos indígenas... Olha aí, minha filha, vocês e Anomani morreram, morreram tanto tempo, só agora que a gente vê na televisão que morreram tanto. Onde estava a sociedade? Onde estava essa imprensa que está mostrando só agora? Ninguém acompanhou, porque eles estavam morrendo. Indiferença total. E se a gente sair dessa indiferença, saber o que aconteceu com o outro, acontece comigo. Um branco, consciente, que sabe o que acontece com o negro, acontece comigo. que a gente vai lutar, se unir, dá para pressionar e criar outro modelo de sociedade. Esse modelo, para mim, é... Esse modelo de democracia por voto popular, voto popular manipulado, a democracia, o Congresso, fui eleito. Eu não acredito nesse tipo de democracia, não tem que encontrar outro modelo de sociedade. E isso não se faz de um dia para o outro. As coisas, a história tem surpresas, e isso pode mudar de um dia para o outro. É por isso que a gente não pode abrir mão da consciência, da solidariedade, de estar sempre juntos. Eu sei, por exemplo, que as vítimas têm que estar na frente da luta, a falha das vítimas, as narrativas das vítimas, têm que ser consideradas, têm que ter mais forças. Quando, antigamente, não se falava de palavra, lugar de fala, esse lugar de fala existe. Pega a fome. Você acha que um burgueso sabe o que é fome? Fome é uma palavra para ele. ele nunca sentiu fome, não sabia o que. Você acha que um homem sabe o que é dor de parto? Eu posso falar de dor de parto a não ser a mulher. Ele pode ser um intelectual, pode perguntar, questionar as mulheres, para ver como ele sente. mas quem pode falar de dor de parto mesmo, dor de parto é a mulher. Então, a falha das vítimas, ela é importante, não pode ser minimizada. O que a gente escuta muitas vezes é entre os anteletórios. É a falha de vítima, é de vitimação, é panfletários, é emotivos. Você separa a emoção da razão, são irmãos gêmeos, são juntos. Dependendo do contexto, é que se um fala mais forte que o outro. Você acha que eu vou falar da questão do racismo, sendo negro, que já sentiu o racismo, um filho que sentiu o racismo, da mesma maneira que um intelectual branco, consciente, que fala do racismo, nossas falhas são diferentes. Essas falhas não podem ser desqualificadas, têm que ser consideradas. Mas por que não é considerada? Porque nós estamos no poder. Somos pouco representantes, você imagina uma população de 56% da população afrodescendente, que eles eram pretos e pardos, você vai em todo o setor da vida nacional, você não encontra nem 10%. As mulheres, a mesma coisa, a maioria da população, vai em todo o setor da vida nacional, não são representadas. Por causa da diversidade, porque o corpo da mulher é diferente do corpo do homem, porque a geografia do corpo do negro é diferente da geografia do corpo do branco, porque não se luta para mudar com isso. Você já ouviu falar do conceito da branquitude, de Cida Bento, numa tese defendida no sentido de psicologia que eu examinei. Os brancos não têm consciência das vantagens que a branquitude dá para eles nas sociedades. Todos têm consciência que, sendo branco, o branco tem a vantagem que os negros não têm. Mas o que eles fazem? Nada. Absolutamente nada. Não se mobiliza com os outros para transformar a sociedade. Tem alguns que são conscientes, que estudam, que escrevem, que criticam como estão fazendo, mas, em termos de consciência coletiva, não. Consciência eles têm. a menos do que ser uma coisa que está no inconsciente. O que eu costumo dizer é que o racismo brasileiro é um crime perfeito. Ele mata sempre duas vezes, como dizia o Erick Wiesel, o Hildo Nové da Fada, que diz que o carrasco mata sempre duas vezes, a segunda pelo silêncio. O nosso mata duas vezes, mata fisicamente e mata pelo silêncio. E pelo silêncio mata tanto a consciência do branco como do negro. Então, a gente, mas, eu tenho certeza que as coisas vão mudar, porque é ano que vem que estou completando meus 50 anos no Brasil. Quando cheguei no Brasil, não se falava tanto do racismo. Nem na universidade, nem na imprensa. A consciência está crescendo. entre brancos e negros. Essa consciência coletiva que, para mim, vai mudar a sociedade. Infelizmente, essa população ainda está manipulada, porque não fosse manipulada, a gente não teria o congresso que nós temos. Congresso que quer fazer uma lei para as crianças começarem a trabalhar com 14 anos em vez de estar na escola. É impressionante. Eu leio até privatizar as praias. no lugar popular. Isso poderia acontecer. Então, se não mudar esse modelo de democracia, eu acho que a gente vai, muitas gerações vão continuar nisso, com medo de cair numa outra fundamentalismo religiosas, autocracia que dirige o mundo, como a gente está vendo com algumas religiões, com meus respeitos às religiões, com algumas religiões que já têm até uma grande representação no congresso. O quarto do nosso congresso é o evangelho. Eu respeito os evangelhos aqui na sala, a única coisa que critica é a questão política. O resto, cada um pode acreditar no Deus que quiser. Olá, boa noite. Meu nome é Domênica, sou estudante de psicologia. Eu queria fazer uma pergunta. Como é para o senhor sendo mais velho tratar da diversidade? Hoje a gente está tendo algumas mudanças, como o pronome, por exemplo. Como você enxerga isso? Quando começou essa sua luta? Porque, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que falar do todo, do LGBT, das pessoas pretas. Enfim, eu queria saber. isso faz parte da minha, estou escrevendo minhas memórias, isso faz parte. Eu cheguei no Brasil em 1975 com uma bolsa do Itamaraty no governo militar, Ernest Gáser era presidente da República, mas era uma bolsa, um convênio com a USP para fazer meu doutorado. A minha democracia racial atravessou as fronteiras. Eu não sabia que havia racismo no Brasil, sabia que tinha racismo nos Estados Unidos, eu acompanhei, mas aqui não sabia, não. Eu descobri aqui. a partir da própria Universidade de São Paulo, onde tinha intelectuais como Florestan Fernandes, Otavianes, até Fernando Henrique Cardoso ou outro que trabalhava nesse projeto da Unesco, que demistificou na academia o meio de democracia racial brasileira, apesar da frente negra ter demistificado antes, mas a sociedade não escutou, mas a demisticação que veio na academia teve mais força do movimento negro e nesse processo comecei a ler e me enterrar a descobrir. Mas o meu cotidiano fez com que eu esteja totalmente engajado. Meus filhos sofreram muito do racismo, não vou contar histórias, é complicado. E eu, na academia, tentei me defender, sabia descobrir quando havia momentos de insininação mas tinha força eu pessoalmente para me defender e tenho apoio de alguns, alguns intelectuais, alguns acadêmicos, alguns grandes professores que me apoiaram. Eu costumo dizer que sou uma pessoa de muita sorte na minha vida. Eu costumo dizer que se tivesse, talvez, na minha época, nascido negro brasileiro, não teria a posição que eu tive hoje. Minha sorte de ser nascido fora, chegando o único na faculdade de filosofia, a Eva, sabe, fui o primeiro professor negro no departamento de antropologia, como estudante, como posto-graduando e continuo. Mas, meu processo vem da consciência, dos cotidianos. E me aproximei dos movimentos negros, de todas as lideranças intelectuais, dos movimentos, dos mais jovens, mais velhos da minha época, como Lélia Gonzales, Beatriz Nascimento, Abdias, frequentei todas as pessoas. Então, eu fazia o que chama valsa. Pé na frente, na academia, outro pé atrás, no movimento social, no movimento negro. Na academia, aprendi com teorias, conceitos, no movimento negro, aprendi com as vítimas da discriminação as realidades. Então, todo o meu processo vem por aí. Eu mudei de área, aí deixei de estudar a África para estudar a questão do negro na sociedade brasileira, dando minha contribuição. Então, algumas pessoas me perguntam, mas você não nascer negro brasileiro, mas por que você fala da questão do orçamento com tanta carga emocional? É como para dizer que quem tem carga emocional não tem análise científica, não? Mas tudo bem, faz parte do processo, meu processo aqui, nasceu aqui, me tornei aqui, ou que sou. Na vida, você tem escolha, não é? Eu podia continuar a trabalhar sobre a África, não sei, talvez por intuição, abandonei a África de continente para trabalhar com a África de dentro. com a África de dentro. Boa noite. Obrigado, professor. Sempre é um prazer te ouvir falar. A cabeça está aqui a milhão. Processando, sempre tem alguma coisa nova quando a gente ouve ou lê o texto seu. Eu vou tentar organizar uma pergunta, mas vamos lá. Até pegando esse ponto que você falou, da questão de ter conhecido o racismo aqui no Brasil. E eu já ouvi de pessoas africanas também que lá a questão da raça não é o fundamental. Tem outras coisas que vão determinar a estratificação. Então, a gente sabe que o capitalismo e tal, a questão da luta de classes, é combinada com a questão da raça. Mas tem outras leituras que pensam que o racismo não acaba se a gente acabar com o capitalismo. E, por outro lado, tem a questão da diversidade e da mudança estrutural, que você estava falando. Então, muitas vezes, a diversidade é usada de forma como uma armadilha para manter o status quo. E a gente tem visto esse debate no movimento negro, de que a gente quer uma mulher negra no STF, a gente quer uma presidente negra, que nem tem a possibilidade nos Estados Unidos. Mas a estrutura, a violência policial, tudo que mantém a sociedade como ela está, ela acaba não mudando com essas questões de diversidade. Eu queria ouvir a sua visão sobre essas questões de diversidade com mudança estrutural, se essa diversidade tem que ser acompanhada de um posicionamento político, ou se a diversidade por si já é um avanço nessa direção. Enfim, tentei organizar uma pergunta, mas é mais uma conversa que a gente está tendo aqui. Obrigado. Bom, hoje, quando a gente fala de racismo, a gente escuta sempre na imprensa racismo estrutural. Parece que, se você não usar estrutural, não tem racismo. É claro que o racismo faz parte da estrutura de uma sociedade capitalista. Da mesma maneira que o machismo, com os problemas sociais, tudo faz parte da estrutura de uma sociedade capitalista. Mas essa estrutura é uma coisa abstrata. A gente não enxerga essas estruturas. A gente pode enxergar a estrutura de uma casa, de um prédio. Mas essa estrutura da qual a gente fala, a gente não enxerga. A gente pode enxergar o racismo que passa pelas instituições. Mas as instituições também têm estruturas. A gente não enxerga. Então, você vê que é um fenômeno de uma grande complexidade. As pessoas acham que o racismo tem a ver com a sociedade capitalista, a estrutura de uma sociedade capitalista, porque os países capitalistas utilizaram essas teorias, dessas que saíram da modernidade ocidental, para legitimar a dominação, a exploração, tudo escolhe todos. Mas você vê, por exemplo, os países que tiveram uma orientação socialista, o racismo não deixou de existir. Os pogroms, a hostilidade contra os judeus, existiram na União Soviética. Se você for hoje em Cuba, claro, em Cuba, você vai ver como a vida de povo negro, branco, é a mesma coisa. Mas, se você for para a estrutura do poder, você não vai encontrar negro em Cuba, você só vai encontrar branco. Já examinei tese sobre isso, que denuncia, para mostrar que é um fenômeno de uma grande complexidade, que você não reduz simplesmente a mudança de uma estrutura. O inconsciente, a estrutura psicológica, existe também o inconsciente, o coletivo, que a gente não sabe mudar. É por isso que eu costumo dizer como o brasileiro, pode ser branco, pode ser discriminado em algumas condições, discriminar o negro, tem que ser consciente que discriminou. Como a vítima, pode ser discriminada sem ter consciência. Foi discriminado porque as manifestações são completamente do racismo, onde tem leis de segregação racial, claro, aqui no meu espaço, aqui no seu, como nos Estados Unidos, no regime do apartheid. e por isso nós temos dificuldade para lutar contra o nosso racismo. Você já leu o livro O Racismo Cordial? É uma, que nasceu de uma pesquisa de fato pela Datafolha, que tem, mostra como se manifesta o racismo brasileiro, mas o nome é racismo cordial. Como que o racismo pode ser cordial só no Brasil, e não em outro país do mundo? Quer dizer que o nosso racismo tem manifestações diferentes. Aqui você não chega em um lugar, alguém vai dizer que você não entra em um lugar para o negro, como era nos Estados Unidos. Vai inventar uma coisa, precisava reservar com antecedência. Quando é uma mulher, o negro pode dizer que não precisa ser acompanhado, não pode entrar sozinha. Sempre tem coisas assim, e é por isso que é difícil lutar contra o nosso racismo. Suas manifestações são diferentes, porque as pessoas falam de cultura, claro, está na cultura, mas como vamos mudar essa cultura? Porque a gente nem enxerga. Esse é o problema. Então, o racismo, para mim, é um fenômeno de uma grande complexidade. Você pegar as teorias que analisam os fenômenos, biologia, biologia humana, sociologia, antropologia e filosofia, histórias, psicologia, psicanálise. Você vê que tem uma abordagem diferente do racismo. E essas abordagens não dão uma receita única para lutar contra o racismo, que é um fenômeno muito complexo. Então, a única coisa que nós temos que acreditar que é uma conquista é a consciência. Nessa consciência, a gente vai descobrir como se manifesta. A gente vai elaborar estratégias de luta e de combate, sempre em termos coletivos de solidariedade. Se a gente percebe que essa estratégia não deram certo, elaboraram outra estratégia, porque não temos receita pronta que você diz, aplicamos isso amanhã, acabou o racismo na sociedade. Não é bem assim. Isso é um fenômeno muito complexo. acho que a mesma coisa se coloca para o machismo também. As mulheres não lutam para serem reconhecidas pelos homens. Os homens sabem quem são as mulheres. As mulheres lutam para transformar a sociedade, para emancipar tanto o homem como as próprias mulheres. Os negros lutam também para emancipar tanto os brancos como os negros para mudar a sociedade. E isso é um desafio que nós temos, que não se resolve em discursos, mas com consciência amanhã. Imagine se um dia nós temos, por exemplo, no nosso Congresso Nacional, 80% de pessoas que têm consciência que nós temos aqui. Leis diferentes. A coisa vai mudar. Com certeza, muita coisa vai mudar. Nós não temos isso. Esse manipulatum é o poder que está lá, é a estrutura do poder. Essa estrutura que é difícil mudar. Nós continuamos a acreditar que o mundo pode mudar. A gente não vai deixar de lutar. Tem que continuar a acreditar, porque quem não acredita não luta. Você sabe qual é a diferença entre o pessimista e o otimista? O pessimista não bebe o corpo dele, está sempre cheio. O otimista bebe, pode até ficar bêbado, mas ele está bebendo. A gente tem que ser otimistas. muito bem. Então, com isso, encerramos essa conferência ao mundo da diversidade em questões de debate aqui no âmbito do Messila. Muito obrigado por todos vocês, todos vocês terem vindo. Obrigado, professor Kaben Guilherme Nanga. Obrigado ao Messila por ter organizado essa sessão. Boa noite. Take care. 근데 so on se vê, Eu sou a a a a a na 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 się na na no na 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 na... Obrigado.